A operação teve uma fase assim também. No primeiro tempo, tirava uma vez só na defesa. 40 mil na Arena. Não dá um pouco. 40 mil? É que é muito espalhado, Virinho. Eles botaram aqui. É, mas acho que tem isso aí. Tem muito espalhado, é. É, acho que tem isso aí. É, a previsão era de 40 mil.